Oi pessoal, hoje é sábado, é véspera da festinha do Miguel e vou vlogar aqui pra vocês. É 10h30 já, gente. Nossa, me enrolei toda. Fui ali no supermercado brasileiro comprar o restinho das coisas que estavam faltando. Ontem, sexta-feira, eu tava gravando pro canal, mas, gente, eu passei muito mal, muito mal. Até parei de gravar, eu tava fazendo docinho e fazendo salgadinhas, mas me deu muita... É o psicológico, né, gente? Uma choradeira danada por causa da família. Eu queria que ele estivesse presente e tudo. E com isso eu passei muito mal, me deu muita dor de cabeça, eu vomitava. Então eu nem gravei, mas fui trabalhar, passei muito mal. Cheguei hoje, 6h10 da manhã, cheguei em casa, dormi um pouco, acordei 9h pra fazer as coisas. Fui ali no supermercado e vou começar a fazer as coisas aqui agora, né? Eu tenho muita coisa pra fazer, gente. Eu quero deixar o bolo assado já montado pra amanhã só decorar. A torta que eu quero fazer hoje, quero adiantar o máximo que eu consigo. Vou gravar o vídeo da Lembancinha, tudinho, pra mostrar pra vocês, tá bom? Oi, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei ontem à noite. Depois eu mostro o que eu comprei ali agora no mercado, tá? Tudo que eu vou usar na festa. Eu comprei 3 bandejas de peito de frango, ó. E aqui tem 5 libras. Em casa, 2,5 kg. 1,99 ali foi 10,32. Aí, ó, eu comprei 3 bandejas, né? Foi 10 e pouco cada uma. Tá aqui, que eu vou pra fazer o recheio da torta. Vou fazer só de frango, não vou fazer de atum, não. Porque lá no Brasil o pessoal gosta, mas aqui eu não sei como é que é as pessoas, né? Aí comprei 5 sucos. Esse suco aqui é maravilhoso, gente. Esse aqui, então, de maracujá é muito bom. Pro aniversário. Porque tem 10 garrafinhas, 10 de 2 litros de Coca-Cola, né? E os meninos vão trazer cerveja, que eles vão fazer churrasco. Então dá tranquilo. Aí tem 5, ó. 5 coisa. Aí comprei um ketchup pra colocar lá na mesa pro cachorro quente. Esse negocinho aqui, ó, que é o purê de batata pra colocar na torta. Já é assim, você só mistura leite e manteiga, gente. É muito fácil. Aí aqui tem a massinha do bolo, que eu vou fazer esse bolo aqui, ó. Nossa, pensa num bolo gostoso. Esse bolo é gostoso demais. É 1 dólar cada caixinha. Eu comprei 4, mas eu vou usar só 3. Comprei mais um pra deixar aqui em casa. É muito gostoso, gente. É uma massa maravilhosa. Nossa, muito bom. Aí peguei o corante, né? Pra coisar o chantilly. Tingir o chantilly. Pra pintar, ó. Aí vem 4, foi 4 e um pouquinho esses 4 aqui, ó. Assim. Eita, Lourenço. Aí peguei isso aqui, ó. Olha, gente, 4,97. Vem 6 sacolinhas com bico. 6 bicos. Dou conta. Foi 4,97. Aí eu peguei, né? Porque... Pra fazer as cores do bolo. Peguei essa espátula também, que eu não tenho. Já me ajuda. Ah, peguei 2 feijão, que eu ia fazer pra minha tropeira. Mas desisti, porque vai ter muita coisa. Vou fazer só uma farofa. Peguei esse pacotinho de bola amarela aqui pra dar... Um tchãozinho, porque não tinha, né? Lá naquele lugar. E foi 98 centavos. Meu Deus, Lourenço. Peraí, meu filho. Aí peguei... Isso aqui, ó. Que eles usam muito nas festas aqui. É brownie. Aí você monta a bandeijinha e coloca, tá vendo? Brownie. Peguei cupcakes. Ó, mini cupcakes. Foi 4,99. O brownie foi 5,99. Só tinha essa cor, gente. Então eu peguei dessa cor. Queria sim, né? Mas é por causa do outono, Halloween. Eles estão colocando todas essas cores. Aí os cupcakes, ó. Mini cupcakes. Vem 24 por 4,99. É uma delicinha esses cupcakes aqui. Ó o que o outro faz. Peraí. Não é faca não, é espada. Tirou as tintas. Aí peguei cookies, ó. Que as crianças gostam pra colocar na mesa também. Pra decorar. 4,99. Tira a mão daí, filho. Cookies. Peguei lindíssima calabresa pra fazer a mini pizza. Foi 4,99 também. Não, foi 3,99. Aí peguei esse aqui, ó. 3,99. 10. Ô, gente. 9,99. Que é um bombonzinho gostoso. Italiano. É muito bom. Aí eu vou colocar nas forminhas. Como se eu tivesse feito, entendeu? Peguei esse aqui pra colocar na lembrancinha das crianças. Vem 135 peças. Foi 14 dólares. Aí tem vários chocolates sortidos aqui, ó. Twix, Snickers. Vários. É uma delicinha. E peguei esse pacotão de bala aqui, ó. Que foi 6,99. 6 libras, gente. 2,7 kg de bala. Peguei essa balinha aqui, ó. Muito gostoso também. Aí peguei o pão pra torta. Tem 8 pacotinhos aqui, ó. E desse assim vai dar um trabalho pra fazer. Peguei água. A garrafinha assim. Que aqui usa água assim. Aí, em festa, sempre dão essas pequenininhas, né? Peguei esse daqui. E peguei copo. Peguei esse monte porque tava saindo mais barato. Tava 10 dólares com 240 copos. E esse copo é reforçado, bem legal. Aí eu peguei desse porque... A minha mãe falou, ah, pega e já leva do Lourenço. Porque tava compensando mais comprar assim. Agora eu vou mostrar as comprinhas que eu comprei no mercado brasileiro agora de manhã. Agora no sábado. De 4 mesas e 20 cadeiras chegaram. Acabaram de entregar. Vou mostrar aqui pra vocês a comprinha que eu fiz ali no mercadinho brasileiro. Comprei essa forminha de docinho aqui, ó. 4,99. Achei bonitinha. Vou colocar bombonzinho. É, isso aqui pra servir o cachorro-queite. Que não achei sacolinha de cachorro-queite. Que nem no mercado brasileiro. A menina que eu fui na festa dela, ela serviu na sacolinha. Ela falou que veio do Brasil pra ela. Que aqui não encontra. Aí eu comprei isso aqui. É bacon com linguiça pra fazer farofa. Se for fazer churrasco. Dois pagotinhos de goma. Eu adori. Foi 2,49 cada um. É banana pra colocar na farofa. Temperinho verde. Não é certo o que eu vou fazer ainda. Mas já comprei, né? Isso aqui, ó. Pro recheio da torta e pra farofa também. Azeitona e milho. O milho é 99 centavos, ó. Essa azeitona é 1,99. Aí eu comprei uma qualia. 4,99. Dois cremes de leite. 1,99. E pra fazer o recheio do bolo. Eu comprei. É o único chocolate de um quilo que a gente encontra da Mavalério. Aí eu comprei esse prêmio. 8,99 cada barrinha, ó. Foi essa comprinha que eu comprei no Mercadinho Brasileiro. Já coloquei o peito de frango ali pra cozinhar. Olha o estado que tá a minha casa, gente. Tô ajeitando, fazendo as coisas. Vou limpar mais frango porque minha panela é pequena. Então eu vou cozinhar o que dá. Aí depois eu tempero o resto. Cozinho o resto. E vou fazendo aqui. Vou mostrando pra vocês, tá bom? Pessoal, vou fazer o recheio do bolo. Eu vou fazer o mesmo bolo do ano passado. Chocolate com recheio de brigadeiro e ninho, tá? Ficou muito bom aquele bolo. Aí aqui, gente, eu coloquei duas latinhas de leite condensado, ó. Duas caixinhas de creme de leite. Uma colher de margarina quali. É... Pera aí. Uma xícara de leite em ninho. Olha o alarme aqui, pera aí. O alarme disparou aqui, gente. Porque dá fumaça e o alarme dispara. Aí, ó. Aí coloquei 200 gramas de chocolate branco. Tá? Foi isso que eu coloquei. Agora eu vou mexer até dar o ponto de recheio, né? De cozinha. Pessoal, tá pronto o recheio. É nesse ponto aqui, ó. Que ele fica bom. Já tá pronto. Agora eu vou despejar o aniversariante. Despejar e deixar esfriar. E fazer o de chocolate agora, tá bom? Fazer o de chocolate, ó. De chocolate. Coloquei duas latas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. E 400... Uma colher de margarina e 400 gramas de chocolate. E tirei o bolo, ó. Como que a minha prima mostrou. Olha, ela é boleira mesmo, né? É profissional. Aí ela me ensinou, ó. Olha isso. Sai perfeitinha a massa, ó. Não sai aquele grosso que precisa cortar, não, ó. Nossa, amei isso aqui. Papel toalha. Unta a forma, coloca papel toalha. Olha. Até as laterais, olha. Depois eu vou desmontar ele, né? É muito fofinha essa massa, gente. Vocês não tem noção. A forma tá muito grande. Eu vou cortar ela aqui, ó. Pra ficar mais bonitinha. Vou cortar ela aqui assim. Porque eu não achei uma forma menor também, né? Na verdade, eu não achei forma de bolo, né? Que eu ia fazer desse tamanho aqui mesmo. Mas eu não achei forma de bolo. Aí já coloquei o outro aqui, ó. Vai pro fogo agora também. Aí, aí, depois que o cereal eu vou montar ele, prensar aqui e deixar pronto pra amanhã. Gente, ó. Já assinei o outro bolo. Agora. É quatro. Ai, meu Deus do céu. Pega o Lourenço aqui, amor. Vai cair do meu colo. Nossa senhora. Olha a situação, gente. Fizer as coisas com o menino no colo. Meu marido chegou agora. Aí eu tô quarenta agora. Aí os bolos estão assados aqui, ó. Eu já fiz o recheio da torta também, ó. Tá aqui, ó. Ó que bonitinho. Que ficou bem molhadinho, ó. Igualzinho o meu tio me ensinou, gente. Só fez de frango, né? Com maionese, ó. Bastante maionese. E deixei maionese aqui também pra molhar o pão. Que diz ele que fica bom. E os recheios do bolo já tá aqui. Já tá o frio. Só falta o outro bolo. O Miguel pegou um pouco aqui, ó. Aí, gente. O que que acontece? Agora. Eu sinto aqui até agora. Não coloquei a Nutella. Quatro e trinta e oito. Eu vou tirar um cochilo. Porque a noite hoje é puxada lá no meu trabalho. Sexto e sábado é bem corrido. Então vou jogar um pano aqui. E vou tirar um cochilo. Até umas sete horas. Que aí eu tô pensando. Às sete horas eu acordo. Monto o bolo e a torta. Aí dá prazo. Nove horas eu vou pro trabalho. É, arrumar pra ir pro trabalho, né? Acho que vai dar certo assim. Dá pra eu descansar um pouquinho. Senão eu não aguento, gente. Porque amanhã eu já vou chegar na correria, né? Vou tirar um cochilinho ali. Depois eu... Eu fui lá embaixo e acabei esquecendo de mostrar. Ó, as minhas escadeiras lá. As escadeiras tá em outro lugar, né? Na verdade. Gente, acabei de acordar, ó. 6h40 agora. E aqui tá a forma que eu vou fazer a torta, ó. Vou começar a preencher aqui. Os pães estão aqui. Eu tenho que tirar essas cascas, né? Laterais. Pra colocar ali. Vou fazer aqui agora. Montar essa torta. O recheio tá aqui. Já esfriou. Tá bom. Gente, ó. Passei a maionese. Fiz direitinho. O pão tá bem macio. Não teve necessidade de molhar ele. Porque o frango tá bem molhadinho também. Então, ele vai molhar com o frango mesmo. Aí, passei a maionese todinha, ó. E agora eu vou continuar fazendo aqui. Colocar o frango. E fazer as outras camadas. Vai ser 4 camadas e 3 de recheio. Tirei o papel toalha da massa do bolo. Olha que lindo que tá, gente. Aqui, ó. Assim, ó. Tirei aqui. Agora eu vou forrar aqui. É onde eu assei mesmo, ó. Forrar com... Com sacola de supermercado. Sacola transparente aqui, ó. Vou colocar pra prensar ele, né? Pra amanhã ele tá bem bom, assim. Pessoal, ficou pronta a minha torta, ó. As duas aqui, ó. Ó, tá bonito, gente. Gostou da florzinha que eu fiz de... E a outra, gente? A outra ficou feia e eu coloquei no meio. Sementinhas, ó. Tinha que tirar essa daqui, mas não tô conseguindo, não. Aí joguei pasta só por cima, porque tem gente que não gosta, né? Então por cima não vai afetar em nada. Aí, ó. O bolo tá aqui, ó. Agora é 8h40... 8h50, gente. Tomou meu banho 9 horas pra eu... E eu trabalho aqui perto. É 6 minutos de carne, então eu saio de casa 9h50. Faltou uma hora pra eu sair. Mas eu terminei, graças a Deus. Agora o que eu vou fazer? Eu vou... Aqui tá certinho, tá vendo? Ficou até alto, ó. Aí agora eu vou tampar com papel filme e colocar na geladeira, que amanhã vai tá muito boa, né? Fala. Gente, imagina ali. Já tá de pijama, já. Olha pro... Vai, meu filho, a mamãe tá com pressa, vai. Tá. Olha o que eu sei fazer. Ele amou a florzinha, dizia que tá muito linda essa torta. Espero que tenha ficado boa, né, gente? Espero.